Hoje eu vou mostrar pra vocês algumas coisas que eu irei fazer nesses dias. Eu encapei este caderno aqui, ó, tá vendo? Este e este aqui, tá? Então a gente vai encapar cadernos, com papel contact, tá? Eu vou encapar um caderno com vocês. Então, este e este foi o que eu já fiz, gostaram? O que vocês mais gostaram? Este ou este? Contem nos comentários os cadernos que vocês mais gostaram, tá? Agora eu vou encapar este daqui. Este daqui, esses aqui são as folhas que sebraram. Este daqui, ele é também um outro caderno que a gente vai fazer este encapamento, tá? Este daqui está embalado, então a gente vai tirar este embalamento que está nele, tá? Ele é o clima que está novo, tá? Então, vamos cortar aqui, assim a gente faz o que? A reciclagem dos cadernos e deixar bonitos. Ó, vamos tirar este papel e aqui a gente tem o caderno. Eu vou tirar esses aqui, ó, que é de propagandas, tá? Tá? E como ele é de 2024, a gente vai tirar este calendário também, tá? Então a gente tirou e agora a gente vai fazer este encapamento. Eu falei que eu vou tirar esse encapamento aqui, tá? Porque é do meu alimento, né? É do meu alimento, né? É do meu alimento, então eu vou utilizar este encapamento aqui, tá? Ó, tem bolo, sorvete e lembrando que o mel a gente deve deixar para as abelhas, tá? Porque sabiam que eles matam a abelha rainha quando ela para de produzir? É sim, eu estou bem triste. Então, vamos tirar os anapares. E aqui temos. E aí a abelzinha aqui foi a abelha, a abelha tem a abelha. Então eu vou deixar um espaço aqui, ó, eu coloco bem rente aqui o papel e eu vou deixar um espaço tanto aqui quanto aqui, para que a gente possa virar para dentro. Então a gente vai começar a cortar nessa linha aqui, tá? Quanto mais deixar um espaço sobre a linha, melhor. Então a gente vai cortar nessa linha, ó, a gente vai chegar nessa linha aqui. Então a gente vai medir o tamanho, ó, eu tenho que chegar aqui, mais ou menos, aqui nessa, ó. Nessa maçã, né, eu acho. Então vamos chegar lá na maçã. Ele tá dobrando, então tá meio bom, para a gente ver. Nós vamos tirar aqui na maçã, ó. Tirando a maçã. Aí a gente vai medir, ver se dá certo. Ó, deu certo, tá? Vamos abrir, quebrar para dentro. Vamos ver se deu certo. Vamos colocar aqui nesse tamanho. Então, a gente tem aqui no 5, também no número 5. E a gente vai começar a fazer esse corte. Aqui. Então a gente vai cortar aqui, até o número 5. O número 5 vai deste lado de cá. Que, na verdade, é aqui, ó. Vamos cortar, então. Aqui no número 5. A gente utilizou o outro para a gente fazer essa missão. Então a gente vai vir até... Eu vou cortar aqui no 7, como eu já desci mais, ó. Estou vendo? Para a segurança. Esses aqui de trás, você pode fazer... Esses formatos, cortar no formato dessa estrelinha, coração e tal. Então eu tenho dois pedaços. Esses aqui, eu vou utilizar aqui. Só que este daqui, eu vou utilizar na parte de trás. Aqui, está vendo que ele ficou um pouco assim, ó. Então eu vou utilizar esse na parte de trás. E vamos utilizar esse na parte da frente. Tá? O que que eu faço? Eu vou tirar aqui. Ó. Até um certo espaço. Porque eu tenho que deixar sobrando ali. Então eu vou puxar para cima. Aqui. Então eu vou puxar para cima. Aqui, mais ou menos. Bem grudadinho ali, ó. Bem grudadinho aqui, ó. Puxa, 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 puxa. Aqui. Eu posso colocar aqui. Dou uma subida aqui. E vou... Puxar ele... Para baixo. O certo era bem devagarzinho e tal. Mas, não ficou bolha, tá? Do modo que eu fiz. Puxou um pouquinho de bolha. O que dá para fazer assim. E você consegue fazer com que elas desapareçam. Tem maior aqui. Eu vou fazer assim. Que dá certo. Tá? A gente vai virar. E a gente vai fazer um piquezinho aqui, ó. Vou fazer essa colagem. Então a gente vai cortar aqui. Cortamos aqui. Encaixamos aqui. E aqui a gente vai colocando aqui também. Tirar esse pedacinho, né? Para que ele glude aqui. Aí a gente vai vir com ele, gente. Calma. Ó. E vai colar aqui. A gente vai tirar isso também, na verdade. Ó. A gente tira, tá? A gente tira bem rente aqui. Para que eu não fique juntando o pó depois. A gente vem aqui. E já pode fazer assim, ó. Um pedaço para não sair daí da frente de vocês. Ó. E aqui é a mesma coisa, tá? Faz um piquezinho aqui, ó. Tá vendo? Tirei esse pedaço. Aí eu vou dobrar para cá. Tá vendo? Aqui. Entrei aqui. Vou entrar melhor, né? De modo que não fique essas bolhas. Ó. De modo que não sobre bolhas. Tá sobrando bolha. Ó. O certo não vai ficar tirando, tá? O papel depois que cola. Mas eu vou colocar outro aqui por cima, então. Não tem problema. Ó. Aí aqui. Sobrou, tá vendo? Eu vou cortar essa parte aqui, ó. Eu corto. Tá. E aqui também sobrou, ó. Eu vou cortar o que sobrou. Tá? Porque senão vai juntando sujeira. Né? Ó. O do tempo que vai utilizando o cabelo. Vou cortar mais aqui, ó. Tá vendo? E essa parte que foi a minha torta, ela vai ficar pra dentro. Olha aí. Isso que era interessante, a gente vir desse lado aqui. Então, a gente vai abrir o nosso cabelo contact. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Tem que deixar onde tá o espacinho aqui. Ó. A gente abre o nosso papel. E lembra-se de deixar sobrando espaço aqui em cima. E, ó. E, ó. Bem rente. E a gente começa a descer. Aqui em cima. Curva. De novo. Não pode ficar assim. A gente sobra pra cima pra sobrar espaço lá pra descer. Aí a gente vem aqui, ó. E faz assim. Aí o certo é fazendo assim. Tira 9 carbolhos. Descer. Descer. Quando a gente desceu, a gente vira. Sobrou bastante espaço ali, mas não tem problema, porque a gente realmente vai utilizar. Só que antes, a gente vira aqui e a gente corta aqui. Lembra que a gente tem que fazer esse acabamento. Aí a gente vai fazer esse acabamento. Aí a gente vem aqui. O certo não vai tirar, tá, gente? Mas olha, já acontece que vocês vão ficar diferente, né? Não tem medo. Ó. Tiramos. Tiramos. Certo. Aí aqui. Ó. Eu vou tirar esse também, tá? Aqui, ó. Tirei. Tá? Aí o que eu vou fazer? Eu vou dobrar. Então eu vou dobrar. No que eu vou dobrar, vai dar certo aqui. Então eu venho amassando. Ó. Amassei. E aqui sobrou. Então o que eu faço aqui? Eu corto. Cortei, ó. Por que que a gente corta? Pra não juntar feirinha depois, sujeirinha, né? Cortei aqui, dei uma acertada. E aqui? Aqui a mesma coisa. A gente vai ter que abrir. Na verdade, era pra ter feito antes, né? Antes de falar. Aí a gente dá uma abertura aqui. Ó. A gente vem aqui e tira essa parte. Pronto. Tiramos essa parte. E viramos pra dentro. Vindo. Assim. E aqui a gente vai tirar. Assim. Ó. Ficou assim, bem fofo. Aí a gente tirou. Essa parte aqui. E agora a gente vai arrumar aqui. E aí a gente vai tirar. Vem aqui. Esse pedaço aqui sobrou. Cadê o pedaço sobrou? Aqui. E aí a gente vai tirar. Esse pedaço sobrou. Pra fazer o acabamento. Tá? Legal, né? Vamos fazer o acabamento. Como é que a gente vai fazer esse acabamento? Depois a gente vai tirar. Só um pedaço. Pra colocar. Tá? A gente não é de aqui. Pode ser menor esse pedaço. Então a gente vai pegar. A gente vai colocando assim. Tá. Vamos fazer o acabamento. E aqui. Tá. Vamos fazer o acabamento. Vamos fazer o acabamento. Pode ser. a gente vai fazer esse acabamento aqui ó, tá vendo, então eu vou fazer o acabamento e esse ainda fica pequeno, então a gente vai virar do lado, então a gente vem aqui tira esse adesivo e vem colar mais aqui assim, deixa eu medir bem, acho que aqui tá bom aí a gente vai vir aqui acertar esse pedacinho aqui ó, vamos acertar esse pedacinho, acertou um pedacinho, olha que legal, ficou lindo né, aqui ficou um pedacinho aqui assim, a gente vai ter que acertar aqui também ó aqui ficou um pouquinho, aqui ficou um pouquinho saindo aqui, enfim, só a gente fazer um grude aqui acho que tá aqui, a gente fez assim, tá, e aí ficou esse dessa forma, e a gente vai fazer também desse lado de cá tá, agora a gente vai acertar aqui, esse pedaço que sobrou aqui ó, vamos aproveitar esse pedaço que sobrou, a gente aproveita pra fazer aqui ó, a gente vai fazer, vamos acertar esse pedaço que sobrou? tá torto vou ficar um pouco torto mesmo eu acho na verdade que deu um pouco de dor mas vamos tentar que nem vai aparecer e a gente não desperdiça então a gente vai colocar assim a gente aqui com a abelhinha nessa altura aqui não precisa então eu corto eu preciso ficar exatamente tão perfeito porque o papel ele tem desenho então ele não aparece tá e a gente cola aqui aqui fica um pedacinho que a gente vai arrumar também aqui da abelhinha agora a gente pode cortar aqui essa abelhinha e coloca ela aqui e a gente coloca a abelhinha aqui tá vendo? ficou legal né ficou assim e a gente vai precisar do que? e a gente vai precisar do que? arrumar aqui pra arrumar aqui eu vou utilizar eu acho que um outro papel que esse daqui a gente vai utilizar ainda pra arrumar as coisas que vai ficar legal certo? aqui eu preciso dar de uma que dá o abelhinho pra dentro então eu acho que esse pedacinho que sobrou não dá certo não dá certo talvez não dá certo de colar aqui talvez não dá certo de colar aqui que aí depois eu bem colo fica show fica bem arrumadinho né esse daqui deixa eu ver e se dá certo a gente colocar a carinha da abelhinha aqui ó então vamos colocar a carinha da abelhinha ali então a gente vai cortar aqui ó na abelhinha ó na abelhinha agora a gente vai colocar exatamente a carinha dela só se eu vir um pouquinho mais aqui ó tá grudando na minha ó se eu não posso porque eu tenho que dobrar pra lá enfim a gente vai colocar aqui ó a gente dobra aqui pra dentro é assim que eu fiz a gente corta aqui e a gente dobra pra cá aí esse pedacinho na verdade não pode ficar assim porque ele tem que rolar ali dentro ó a gente vai cortar esse quadradinho aqui ó tá vendo vamos cortar um quadradinho aqui assim pra gente conseguir dobrar esse lado e esse aqui colar em cima do outro ó tá vendo ficou legal né faz um acabamento e a gente vai fazer acabamento também aqui então pra isso a gente vai utilizar esse daqui ó tá esse daqui então vamos utilizar esse e eu vou já cortar aqui na linha eu vou cortar dois porque eu vou fazer assim ó fica mais fácil pra eu não cortar eu vou cortar aqui não vou cortar aqui pra eu não correr risco de não conseguir dobrar então vou cortar a linha porque pra eu não ficar torto então já paro aqui já paro aqui mesmo e aí já dá pra dobrar então tá vendo então a gente vai colocar assim ó dessa forma aqui tá a gente vem aqui ó e cola aqui vamos cortar um pouquinho aqui em cima vamos né cortou aqui um pouquinho pra fazer esse arremate aí eu viro pro lado de dentro ó e vai grudar aqui no outro olha como ficou legal esse acabamento né ficou muito bom o acabamento aqui tá vendo muito legal ficou excelente e aqui também a gente vai fazer o acabamento aqui tá vamos fazer esse acabamento aí do lado de baixo ó então eu vou cortar aqui nessa abelhinha e vamos fazer o acabamento deste lado aqui então a gente vai colocar aqui e virar tá na verdade eu quero colocar menos na verdade ó desculpa ó a gente vai colocar aqui na beiradinha que tá faltando e vai virar aqui pra dentro ó no que a gente vira aqui pra dentro a gente precisa fazer o que? a gente precisa dobrar no que a gente precisa dobrar a gente precisa cortar essa parte aqui ó que tá sobrando igual a gente fez no outro pra que eu consiga virar a outra parte dobrar e colar então a gente corta aqui e aqui a gente já vai ter a colinha e a gente vai grudar aqui tá vendo? ó bem certinho né? colocou deixa eu ver se ficou legal ficou sim eu acho que ficou a gente vem aqui mais rente vamos cortar um pouquinho esse pedacinho aqui ó vamos né? pra se colar melhor aí agora se colou ó então a gente fez o acabamento ficou bem legal né? o acabamento assim ó tá bonitinho tá lá até a frente né? aqui eu não tô gostando eu vou cortar esse pedacinho eu vou cortar aqui vou puxar um pouquinho e vou cortar porque se não fica esbazando ali e queria falar sujeirinho a gente não quer né? a gente quer fazer aqui bem direitinho então nenhuma orelhinha levantada é interessante nenhuma orelhinha levantada é interessante então a gente vai cortar aqui ó pra não ficar nenhuma orelhinha nenhuma orelhinha levantada ó a gente corta aqui e gruda deixa eu ver se deu certo acho que agora foi hein? foi né? foi olhar bem de novo foi precisa colar agora aqui acho que vamos fazer desse lado? vamos né? então esse lado já tá pronto e a gente vai fazer esse lado tá? então a gente vai precisar daqui ó eu vou medir eu vou medir aqui na abelhinha e a gente vai fazer desse lado tá? a gente vai fazer desse lado vamos cortar vamos tirar o papelzinho ó tirei o papel e vamos colocar aqui então a gente corta pra aqui pra não ficar aquelas beijadinhas chapa ó a gente corta e a gente vira aqui pra trás ó viramos e deu certinho aqui na beiradinha tá vendo? falei pra vocês que depois ia fazer o acabamento e ficar legal aí aqui a gente vai tentar fazer esse pedacinho aqui do bolo ó com esse aqui mesmo aí a gente vira aqui e coloca aqui vai sobrar um pedacinho aí a gente corta pra não ficar beiradinha e olha ok olha que legal né aí a gente vira e aqui já tá ok e agora a gente precisa fazer aqui tá ok? tá ok? legal né? vamos colocar esse daqui em algum cantinho que esteja faltando eu colocando na beiradinha aqui ó assim vamos fazer o outro cantinho vamos né? então vamos fazer esse cantinho aqui no beiradinha com barulho vamos fazer esse cantinho eu vou pegar um novo papelzinho pra gente fazer melhor aqui então a gente vai fazer esse cantinho olha já tem até uma abelhinha aqui ó a gente corta ela pra ficar bonitinho aí a gente tira e a gente vai colocar a beiradinha aqui olha que fofura né? aí a gente dobra um pouquinho aqui pra dentro corta esse pedacinho ó corta o pedacinho descendo aqui ó dessa forma desculpa gente que o barulho eu não sei se eu vou cortar porque se eu não cortar é porque eu não quero que vocês percam o que eu tô fazendo ó aí eu corto aqui tá vendo? vou cortar mais um pouquinho aí cortei tá vendo? aí ficou o acabamento o que que a gente vai fazer? aqui tá faltando e aqui tá faltando então a gente vai aproveitar esse pedaço aqui ó e a gente vai colocar aqui só que pra isso eu preciso acertar então a gente vai acertar aqui que tá torto então a gente vai aproveitar a linha que eu tenho mostrando aqui e vai acertar nessa linha ó então a gente vai tentar acertar nessa linha pra não ficar torto e a gente não precisa de um pedaço muito grande então a gente vai cortar de novo nessa linha aqui ó tá vendo? tô cortando nessa linha ó cortei cortei na linha aqui eu vou fazer então assim tá vendo? porque pra fazer esse acabamento pra fazer esse acabamento eu vou fazer assim tá? gente leiam tudo a descrição tudo olha eu vou colocar aqui leiam tudo dos vídeos me seguem no instagram tá meus amores vocês vão gostar do meu instagram eles veem bem legal eu vou aproveitar alguns pedacinhos pra colocar aqui também tá? então da abelhinha já vamos cortar assim na abelhinha ó que já vai dar pra colocar ali o que vocês acham? é porque o bom do papel colhido é que você pode ir colocando assim ó que não tem problema porque fica tudo uma coisa assim olha que gracinha aqui e não vamos precisar de colocar o papel né talvez seria interessante que daria um acabamento não sei mas eu teria que acertar aqui porque tá torto vamos tentar? então vamos ó eu tenho que cortar aqui rente aqui não esquenta com o barulho gente porque olha aqui que dá certo aí ele falta e aí a gente se perde um pouco mas a gente dá certo dá certo uma hora dá certo ó vamos colocar aqui vocês acham? acho que vai ficar bom porque eu acho que vai dar um acabamento nesse pedacinho de cá que concordam? eu acho que sim né? eu acho que vai ficar legal então vamos lá vamos fazer esse acabamento e aqui a gente vai colocar aqui tá? ó pronto o que vocês acharam? nossa eu deveria ter colocado eu acho assim na verdade eu vou colocar assim na verdade bem rente aqui ó eu vou colocar assim ai ficou show aí aqui tem eu vou ter que cortar um pedacinho porque passou ó na verdade passou aqui eu vou cortar até no bolo porque vai ficar mais legal vou cortar aqui no bolo ó aqui no bolo ó ó ó ó ó Obrigado.